Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da Jet Lounge. Eu sou o João Cairala e eu sou o Janu Gagliardi. E hoje a gente vai falar sobre o que? Sobre habilitação náutica, tanto motonauta quanto a raiz. Um tema muito interessante que vocês precisam saber dessas dicas. Fica ligado. Janu, eu acho que o pessoal quer mais saber o que é motonauta, o que é a raiz, o que é capitão, o que é mestre. Tem um monte de coisa, a gente não sabe. O jet ski agora é a moto aquática. Fala um pouco para a galera o que é isso. Bom, na verdade, até 2012 a gente não tinha divisão entre motonauta e a raiz amador. Então você tirava o a raiz amador e dentro dessa habilitação você já poderia pilotar a moto aquática. Depois de 2012, com diversos acidentes que tivemos, a Marinha decidiu dividir essas categorias até para instruir melhor o que cada uma delas faz. Até para você ter aulas práticas e teóricas sobre cada uma delas. Porque antes não tinha aula prática de moto aquática. E agora tem a aula prática. Na verdade, antigamente você basicamente estudava um livro e fazia uma prova. Você nem chegava a pilotar a embarcação. Fazer o prático, o que é muito importante porque é 50 vezes mais difícil manobrar um jet ou um barco do que um carro. Sem dúvida. Até porque assim, quando você está na água, você tem influência de maré, vento, corrente, onda, uma série de coisas que na terra, no asfalto, você não vai ter. Além do que, você está acostumado a andar no seu dia a dia no seu carro, na sua moto. Você não está tão acostumado a andar diariamente, a não ser que você seja ribeirinho, more ali para o interior ou perto de um rio, que use o meio de transporte aquático todos os dias. Tirando isso, a pessoa vai ter um pouquinho mais de dificuldade até para entender a dinâmica dos fluidos, que é um pouco diferente do exercício que você faz com os carros. Então fica a dica. Se você já tem a habilitação a raiz amador, que é aquela verdinha clara ainda, e não venceu, quando ela vencer, você vai ter que incluir a categoria motonauta e fazer o curso prático para incluir também na sua carteira a raiz amador a motonauta. Se você não tem habilitação, quer ter habilitação só para jet, é a categoria motonauta. Tem gente que faz para o jet, para o barco. Então é a categoria motonauta e a raiz amador. Lembrando que esses dois nomes citados é para somente águas abrigadas. Então você não pode sair muito longe da costa. E aí depois disso, até 20 milhas náuticas que entra a mestre amador. E aí depois o top line, diríamos assim, o capitão, né? É, que aí você já consegue fazer uma travessia continental, enfim. Você já consegue ter uma distância muito maior a ser percorrida. É, já vai ser o top do top aí. E como que a gente faz? Se eu quero tirar a motonauta agora, eu entro em contato com você, você dá essa assessoria? A gente faz essa assessoria através de uma escola náutica, que é a nossa parceira. Então você tem que ter uma escola náutica credenciada para te prestar toda a assessoria, tanto quanto que a gente faz. O primeiro passo para o JET, que é o que mais interessa para a galera, é, você vai, marca, primeiro curso prático. E depois você tem a apostila, cada escola náutica entrega o seu material de estudo. E você tem que acertar as questões teóricas, depois já está com a sua habilitação na mão. Lembrando, são 40 questões que você vai fazer lá na hora da prova e você tem que acertar apenas 20. Só que não é tão simples quanto a você tirar a habilitação convencional de carro, tá? São perguntas bastante teóricas. Tem perguntas também sobre o ser humano, por exemplo. Você sabe quantos litros tem de sangue no corpo do ser humano? É, isso é legal. E aí, galera, vamos até lançar um desafio para vocês. Pensei aqui agora, Janu. Queria que vocês respondessem o que é bombordo e o que é boreste. Boa, boa, boa. Que é uma coisa que vocês têm que aprender também. E é isso, galera. Infelizmente a gente fica de novo por aqui, por mais um episódio, né? Devia ficar falando o dia inteiro aqui, respondendo o comentário de vocês. Mas, se vocês têm alguma dúvida, escrevam aí, manda aquele joinha, né? Aquele famoso like. E a gente fica por aqui. Agradece a audiência que está tendo no nosso canal. Espetacular. Nós temos aí em torno de dois meses e pouco de canal da Jet Lounge. Estamos indo para três meses agora. Estamos indo para três meses. Pessoal, muito obrigado. É para vocês que a gente faz isso. Então, escrevam, deem suas sugestões. O que vocês querem lançar um desafio para o João Cairala, para o Janu Galhardi. Esse canal é para vocês. É isso aí. A gente fica por aqui. Valeu. Muito obrigado. Boa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso?